Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriano Carregaro, professor de anestesiologia veterinária da FZAUSP em Pirassununga e também idealizador do Núcleo de Anestesiologia Veterinária. Eu venho trabalhando e dando aula de anestesiologia há pouco mais de 20 anos e sempre me deparo com perguntas interessantes, como por exemplo Professor, passa um protocolo de toracotomia cardiopata Professor, passa um protocolo de TIVA para hepatopata Professor, passa aí as dicas para anestesiar uma cólica ingestante Professor, o que eu faço para fazer reanimação em megavertebrados? Eu faço algumas perguntas para a gente começar a conversar Você sabe a diferença do Midazolam para o Diazepam? Por que você quer usar Tramadol e não Morfina? Por que você quer fazer norepinefrino e não quer fazer outro vaso ativo? Você pode calcular o volume de hipertônica para esse paciente? O que é esse traçado aí que está aparecendo? Bom pessoal, não só eu, mas vários outros colegas, professores de anestesiologia têm percebido que hoje em dia o pessoal está querendo saber coisas extremamente específicas mas estão esquecendo um pouco da base de anestesiologia Isso tem me incomodado um pouco porque às vezes a gente não está preocupado com o que está acontecendo fisiologicamente com o animal mas sim querendo fazer medicamentos e tentando fazer coisas diferentes Bom, diante disso, eu vim aqui da minha parcela de contribuição como professor e vou disponibilizar para vocês o curso sobre a base da anestesia Esse curso vai chamar Anestesia ao Básico Será totalmente gratuito e ficará disponível para todos que quiserem melhorar o conhecimento na área de anestesiologia veterinária Eu espero que ele seja útil para o maior número possível de pessoas O intuito é esse Enquanto vocês aguardam a primeira videoaula eu convido todo mundo a se inscrever no canal a nos seguir nas redes sociais e também acessar o nosso site Um abraço e até lá!